Música Dá atenção no seguinte, porque treinamento de dorsal é o hoje que mais não está dando certo nas academias, estão inventando muita moda, está ligado em vários tipos de remada que não servem para nada, me mandaram isso aqui lá no meu Instagram, meu Instagram é por aqui, depois vai lá ver, Maurício, eu posso fazer esse tipo de treino? Será que isso aqui é um treino old school que vai resolver o meu problema? Porque cara, como é que você vai na academia e perde tempo? Tantos aparelhos bons e fica inventando coisa de lapidação de shape, tem gente que não tem nem corpo e faz exercício de lapidação de shape, já dá para separar isso daqui, exercício de hipertrofia, estrutura, massa bruta e lapidação de shape, não mistura as coisas, pega uma época para cada um, periodiza, a gente ouve isso daqui porque esse cara está shapeado, e está natural e está sensacional, então deixa o seu like, compartilha esse vídeo, clica no sininho aqui para receber as notificações e se inscreva no canal, porque vai te ajudar muito, vai te ajudar muito a enxergar, abrir os olhos, eu garanto para você. Então olha só, quem que tem hoje em dia graviton na academia? Não tem mais né cara, você tem graviton na sua academia? Deixa aqui nos comentários, quero saber, é uma boa pesquisa para a gente entender como que está a situação atual das academias hoje. Cara, é muito bacana, porque você pode regular o piso para conseguir fazer várias repetições desse jeito, está vendo, está vendo o braço, o braço ele vem bem na lateral, você consegue isolar bem o dorsal, o braço vindo bem na lateral e olha o trabalho bacana de miolo também das costas, olha só como é que funciona, mas você tem que ter essa estrutura aqui ó, peito arrebitado velho, peito arrebitado, olha isso daqui, quem que faz hoje, quem que faz isso hoje em dia? Ah, ninguém, só quer saber de remada pêndulo, de nossa senhora, remada com corda, esse aqui é o Zezinho, mensageiro da morte, bava de cemitério, morreu de trem e bolou na 10 gramas por semana, tinha que ir para o saco, hoje ele que faz a edição do canal aqui, e o Zezinho está falando, não existe mais graviton, então cara, ó, se você tiver na sala de musculação graviton, compensa apostar, é um excelente exercício, excelente, a gente recomenda, será que esse bonequinho está certo? Olha lá o bonequinho aqui ó, está vendo ó, está vendo esse bonequinho? Será que está certo cara? É a região geral das costas, é espetacular, eu estou com medo de rodar isso aqui e saber qual que é o próximo exercício, porque é só elogiar para dar alguma coisa, deixa eu ver, ó, uma versão unilateral cara, é porra, sensacional, eu não sou muito adepto a versões unilaterais, tá? Eu não sou muito não, porque geralmente o cara faz muito bem de um lado, e faz uma bosta do outro, e não compensa ficar apostando nisso, deixa mais para frente quando isso acontecer, mas o que é bacana desse exercício aqui? Cara, olha o tanto que ele consegue, se você fazer unilateral, você consegue muito alongamento, isso é bacana, essa junção de musculação com flexibilidade, olha só, está vendo? Ele veio, uou, ele, está vendo? Unilateral proporciona isso, é muito, olha só o tanto de alongamento, aumenta a excursão de trabalho muscular, vai te dar um desenho melhor, vai juntar musculação e flexibilidade, mas vai aos poucos, porque hoje em dia, o pessoal está diferente, o pessoal não vem para as academias como antigamente, que o pessoal era mais ativo, hoje o pessoal é muito sedentário, né? E tem lá encurtamentos musculares, perda de mobilidade, e já vai começar com isso daqui? Não, deixa mais para frente, mas é uma coisa boa a se apostar, porque a gente preza para você treinar para sempre, então essas noções são muito importantes, é isso que está dentro do Ganha Force Pé de Banha, dieta, treino correto e postura, olha que bacana, isso vai fazer você treinar para sempre, dá uma olhada depois no Ganha Force Pé de Banha, veja lá no site, os alunos que estão tendo sucesso com o Ganha Force Pé de Banha, dieta é caro? Lógico que não, está no armário da sua casa, lá eu explico tudo, você vai abrir e vai saber selecionar, nossa, ah, mas não tem um negócio aqui, cara, está no supermercado, dieta de academia não é caro, não deve ser caro, e todas essas informações fáceis de seleção de produtos, tem que estar ao alcance de todos, a ciência nos mostra que para resolver o problema de dieta, para ter resultado, não é caro, não deve ser caro, dá uma olhada lá depois, vamos tocar o barco aqui, olha só, olha que bacana, que movimento bacana, sensacional, recomendo, o que é isso daqui? Aí, ó, cara, é o seguinte, se for fazer uma remada, faz uma remada serrote, faz uma remada serrote, tá, se por algum motivo você quer isolar o bíceps, olha só que bacana, isso aqui é um pull down unilateral, que aí não tem trabalho de bíceps nenhum, vai ter um pouquinho de tríceps, mas não soma, não soma, e olha só, bacana, unilateral é bacana, pessoal, porque, olha, você está vendo até onde vai o braço dele? ó, e, 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 com os dois braços, você não consegue esse nível de contração, então é bacana, é bacana estar alternando entre unilateral e bilateral, olha que bacana, e olha só como ele dá aquela juntada no ombro atrás, isso é, é fundamental, para ter uma boa saúde de ombros também, essa ancoragem, oh, olha que sensacional, ah, isso, porra, até agora tem ido bem, tem ido bem, Zezinho, cara, não é para imitar, se espelha nisso, olha que sensacional, é bacana, cara, olha só, e olha só como ele deixa alongar também, presta atenção nisso, pessoal, deixa alongar, vamos para o próximo, que será, olha que sensacional esse aparelho, até agora está indo bem para caramba, pessoal, pessoal, treinamento de dorsal, são bons exercícios, que nem esses daqui, não é essas firulas que vocês estão vendo não, pessoal, olha só isso daqui, ó, ó, aqui não está mostrando, mas no desenho ali está mostrando, ó, esse desenho aqui, está vendo, ó, o dorsal sendo, ó, vai, olha lá, o dorsal sendo trabalhado, que é essa parte que vem voa até aqui embaixo, o dorsal, e aqui ele está fazendo o desenho, está vendo, olha lá, não, está tudo certo, velho, mas como que você faz para ter esse trabalho global, que dá para fazer em qualquer puxada, isso aqui é um aparelho, é uma puxada articulada, sensacional, mas dá para fazer em qualquer puxada, a puxada aí que você tem que uma polia lá em cima, dá para fazer, como é que você faz? Lá em cima, ó, ó, lá em cima, solta os ombros, e quando você puxar, olha só, junta os ombros atrás, arrebita esse peito, pelo amor de Deus, faz valer o tempo, e o dinheiro que você está gastando na academia, é essa movimentação, mas esse ligeiro movimento de tronco é roubar? Não, velho, é o movimento da puxada, isso aqui é natural, e eu vou falar, é difícil, é difícil, então faz o seguinte, se concentra na movimentação dos braços, se você está meio sem noção, está perdido, se concentra na movimentação dos braços, e devagarzinho, vai incluindo esse movimento de tronco, porque quando você chegar aqui embaixo, ó, teu peito tem que estar para cima, e os ombros trancados atrás, é entendido? Para você tirar o melhor proveito desse exercício, pelo amor de Deus, pessoal, que que é isso daqui, ó, tem que ter, cara, uma remada unilateral, para você usar todas as fibras do dorsal, do ombro posterior dos rombóis, e olha que bacana, pessoal, olha só, ó, está vendo, isso é importante, toma cuidado, com grandes solturas de ombro, está vendo, ele solta só um pouco, velho, e olha que bacana o tronco dele, como mesmo assim, fica um tronco, é, sem ficar curvado, que nem o do Zezinho, ó, o Zezinho fumando, velho, está vendo, fica, ó, ele não fica numa posição curvada demais, então ele solta pouca coisa, está vendo, olha só que sensacional, olha só isso daqui, velho, aí, como em toda remada que deve acontecer, você junta os ombros para trás na fase concêntrica, que é essa daqui, olha que trabalho isso daqui, cara, foca nisso na próxima vez que você for fazer o dorsal, só que está acabando Zezinho, vamos rodar mais para cá, vamos rodar mais para cá, isso daqui, me mandaram, deixa eu pausar aqui, me mandaram isso daqui, olha que aparelho sensacional, aí eu fiz uma crítica, falando o seguinte, está vendo essa estrutura aqui, pessoal, isso daqui, se você for mandar fazer, você vai lá no funileiro, velho, você vai lá no funileiro, você vai lá no cara, é 300 reais essa estrutura aqui, esse metal, 300 reais, aí você pinta isso daqui, aí você bota uma marca, vai para 15 mil reais, a única coisa que está faltando nisso aqui, pessoal, é um apoio para o pé, por cima, para segurar o pé, a única coisa que está faltando, e olha que sensacional, cara, do jeito que a anilha está aqui, ele dá um torque grande, em quase toda a excursão do exercício, isso aqui é um pull down, ou um pull, é mais um pull over aparelho, não chega a ser pull down, que vai para o treinamento dorsal, se você fizer essa sequência aqui, terminar com isso daqui, como uma espécie de arremate, porque isola bastante o dorsal, ah, eu ainda tenho gás, fiz um bom treino, eu ainda tenho gás, aí você teria que acabar todo o seu gás aqui, toda a energia que você não conseguiu aqui, olha que sensacional, porra velho, nossa senhora, ai, ai, ai 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 a ai Legenda por Sônia Ruberti